Levar beliscões ou sentir choques? Bem, o choque pode ser uma energia cinética. Existe uma energiba chamada energiba cinética. A energia cinética, ou a energia cinética, às vezes está nublado e uma pessoa dá choque na outra. Mas esse choque também pode ser espiritual. Uma pessoa está carregada de energia e ela toca na outra, leva uma lapada, leva uma lapada muito grande. Então, beliscões, você levou um beliscão no sábado da onda, é um espírito te avisando. E também levar choques, do nada, pode estar ligado a espíritos. Você tocou em alguém que estava ao lado de você, que era espiritual. Então, a carne levou aquele choque. Porque a energia dos espíritos dá choque na carne. Quando a pessoa está processa, fica parecendo que ele está levando choque. Entendeu? Então, choques, beliscões e também dormência. A dormência pode ser uma pressão alta, pode ser um órgão que está com má circulação e pode ser espíritos. A sensação também de alguém passando a mão em você, nas coxas, nas pernas, na bunda. Isso quer dizer que é um espírito que está te alisando. É, e não é espírito bom. Espírito bom dificilmente alisa uma pessoa, tá? E quando alisa, alisa na cabeça. Não é em outro canto, não. Tá? É. A formigamento, bicho andanos no corpo, é macumba. Tá? Principalmente na coxa. Entre anos e vagina ou pênis. É um bicho que anda. Todo bicho que anda no corpo é uma macumba. Espíritos bons não fazem isso. São vampiros. Eles andam entre a pele, andam dentro da pele e andam fora também. Tá? E se eles entram para dentro, aí lascou. Mas é hora e eles saem para fora. Tem que sair para fora, né? Não é sair para dentro, não, né? Então, você sentiu isso na... Por isso que é bom que a pessoa que tem esse formigamento ou esse choque constantemente, preste atenção que eu vou dar o remédio, tá? Falei da doença, né? Então, eu vou dar o remédio para você. Faça uma pulseira bem grossa de cobre ou de... Cobre e bronze. Cobre e bronze são irmãos, tá? Cobre e bronze é a mesma coisa. Só muda uma texturazinha. Um é duro e outro é mole. Mas você pode ter uma pulseira de bronze e cobre. Quanto mais grossa, melhor. Você pode usar na perna esquerda. Pode usar na mão esquerda. Tá certo? Então, esses espíritos que andam são muito perigosos. Porque enquanto eles estão andando fora, está tudo bem. Agora, depois que eles vão para dentro, aí é que a coisa o bicho pega. São como germes. E é um tipo de mistura de espírito e germe. Veja aí. Espírito, germe, joiço de Assis. Você também pode ver órgão assombrado, joiço de Assis. Possessão de órgãos, joiço de Assis. Eles vão para um órgão e ficam lá. E ficam a vida inteira. Até que alguém tire. Mas o bronze, eles odeiam bronze. Tá? Então, deveria haver pulseiras de bronze. E se eu tiver pulseira de bronze, agora, se o ataque for mais na perna direita, então você bota na perna direita. Você pode pegar um fio de bronze, vai no mercado e compra um fio de bronze. Uma vareta, chama-se vareta de bronze. E você mesmo faz o colar. Entendeu? Já acompanhei vários casos de órgão assombrado. E uma das curas vem daí. Uma das, tá? Mas eu posso ensinar mais coisas para você. Mas o bronze, eles odeiam bronze. Tá? Quanto mais gelado, mais forte o bronze é. Tem mais alguma pergunta sobre isso? Sobre o choque, também para. Se você tiver alguma coisa de metal, prata, ouro ou bronze, esse choque, o que acaba leva, né? E esse choque acontece de duas formas. Andando, às vezes nas costas e às vezes acordando. A pessoa vai... Como se tivesse levado um choque, dormindo. Aí leva aquele choque. Então, o bronze pode livrar você disso, tá? O bronze, uma moeda de bronze. Tem moedas que são de bronze, né? A moeda brasileira de cinco centavos é de bronze, né? É. Então, tem moedas que não são de bronze, são de latão. O latão tem pouca força, tá, gente? Mas essa moeda aqui é de bronze, tá vendo? Ela é de dois centavos. Então, o bronze, ele anula germes e espíritos. Veja aí o poder do bronze, João Iusco de Assis. Dá uma olhadinha. O poder do bronze. Então, não é questão de beleza, porque o bronze não é bonito. Porque ele fica... A cor dele fica escura, tá vendo? Ele fica escura. Mas se cair alguma bactéria em cima, o bronze absorve a bactéria. Porque a bactéria... É consumida pelo bronze. Então, lembra que a serpente era de bronze. A serpente era de bronze. Centavos são cobertos de bronze, serve, serve. Mas o único centavo que é coberto de bronze é o de cinco centavos. O de vinte e cinco, eu não sei se é. Tem cor de bronze, mas não sei se é. O certo era que a moeda fosse de bronze, né? Se a serpente do deserto é uma simpatia, então Deus usa simpatia. O negócio é a Bíblia. A gente não quer aceitar uma coisa que Deus mesmo fez. Deus é tão poderoso, por que Deus mandou fazer uma serpente de bronze? Então, existe poder no bronze. Entendeu como é a coisa? Aí o que vai dizer é simpatia. Eu não acredito que eu sou pimpim. Pimpim é cocota estatal. Certo, tudo bem. Cada um aceita o que quer. Mas a serpente era de bronze. E por que bronze? A pia que o pessoal lavava as mãos era de bronze. E você também pode, viu, Michele? Sim, bota um negócio de bronze. A gente fazia isso muito em cachorro. Eu já fiz isso demais em cachorro. O pastor já falou trinta minutos sobre o bronze. Vamos seguir. Exato. Trinta não. Eu falei quantos? Deixa eu ver. Eu saio midinho. Eu falei... Eu falei... Seis minutos sobre bronze. Está exagerada, mulher. Sim, irmão. No outro vídeo eu falei trinta minutos. Exato. Então, é o seguinte. O bronze, você... Pronto, Michele. Tem formigamento nas pernas. Pode ser uma circulação. Aí é outra coisa, né? Mas você pode comprar uma folha de bronze e botar os pés em cima. Aí você molha a folha de bronze com água gelada. Quanto mais gelada, de noite o bronze é tenino. De noite do deserto, o bronze era tenino. De noite, aquela serpente de bronze lá... Por isso que é o seguinte, olha. Deus levantou a serpente de bronze. Por quê? Ela levantada, ela gela. O bronze gela. Por que a serpente de bronze não era no chão? Olha. Olha. Está entendendo? Porque ela... Quanto mais gelada o bronze é... Isso é um mistério que eu falo para vocês. Pega aqui e pega. Tem força. Então você pode botar uma bacia com água e botar um pedaço de bronze dentro. Aí a água fica toda bronze. A pia que os sacerdotes lavavam as mãos era de bronze. Por que a pia que os sacerdotes lavavam as mãos não era de ouro? Se a pia dos ex-presidentes do Brasil eram de ouro, era porque eles eram pobres, nada. Tudo era de ouro. Só a pia era de bronze. Porque o bronze, ele... Ele absorve a energia... O meu celular riu. O senhor, né? Tem mais alguma pergunta, gente? Então, esse choque que as pessoas levam pode ser evitado com a pulseirinha. O pastor já estava ensinando que devemos usar amuletos. Isto é candomblé. É mesmo? É não. É não. Quem disse a você que é? Ah? Você aí não estuda história, não? É. Estuda história. Os sacerdotes eram cheios de amuletos, de bronze, de ouro. Tinha até sinos. Né? É. É não. Eu lhe provo na Bíblia. Eu mostro você na Bíblia. Se você quiser ver, tudo bem. Agora, se você achar assim... Isso é do cão. Isso é candomblé. Isso não sei o que lá. Aí é com você. Mas, se você olhar, tem na Briba. Tem na Briba, tem na Briba, tem na Briba. Tem na Briba. Tem na Bíblia. Os sacerdotes eram cheios de coisas, inclusive sinos. Né? Badalos. A roupa do sacerdote era costurada a ouro. Existia pedras no peito dos sacerdotes. Costurada tudo a ouro. Né? Então, isso... É amuleto. Então, Moisés era do candomblé. Moisés, hein? Levanta o serpente de broso, Moisés. Sim, senhor. Não, rapaz. Eu respeito toda a religião. E quem diz? Isso é católico. Aquilo não é. Cada um tem a sua religião, né? E quem... O catolicismo tem sua sabedoria. As outras religiões também têm. Às vezes, um crente quadrado e teólogozão é tão seco, tão seco. Se lasca na macumba. Macumba acaba ele e ele... Ah, eu sou ministro de Genaro. É crente. Eu tomo a macumba. O cabra vira a cabeça. Você me faz a cabeça. Me desiste dos planos. Me lasca e faz eu sair antes do tempo. Eu perdi o meu cargo. Né? Então, às vezes, o cabra diz... Eu sou crente. O cabra... É. Tem que ter cuidado. Porque existe... É... Até... É... Judeu mesmo, né? Tem judeus que não acreditam em nada. Tem que o judeu que não é nem... Não acredita. Tem judeus que não acreditam nem em Cristo. Mas tem judeu muito místico. Então, nós temos que ver... Cada um tem essa personalidade e o seu conhecimento. O melhor é que nós temos real. Real. Então, se usar bronze é macumba, então, Deus é macumbeiro. Tá? Com certeza. Então, é porque a pessoa está bitolado a ouvir uma coisa. Tem que ser aquela coisa. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. A questão que Deus usou bronze, usou metal, né? E não era só para embelezamento, não. Aí não somente judeu, mas egípcio, outras nações, né? E também é o seguinte. A pessoa tem que ver... Quer ver o cara chega já na ponta da conversa e não sabe nunca o que foi conversado. Aí já vai dizendo a sua opinião. Então, às vezes, a gente tem que saber o que estão falando, falar o quê, como é. Moisés é macumbeiro? Eu pergunto para você. Moisés é um macumbeiro? Não é. Por que Moisés usou vara? Por que Moisés usou bronze? Serpente de bronze? Hã? Não fizeram bezerro de ouro? Por que não fizeram a serpente de ouro? Manipulação dos metais. Até os espíritos andam em cima de metais. A Bíblia diz que Lúcifer andava em cima de pedras preciosas, mas depois que caiu, começou a andar entre as pedras afogueadas. Mudou totalmente o ambiente. A casa de Lúcifer, o ladrilho era de pedra preciosa. Era safira, esmeralda. Rapaz, essa cerâmica aqui é de esmeralda. Esmeralda é? Esmeralda é demaceno? Esmeralda. Aí, depois que Lúcifer mudou, aí já não é mais esmeralda. É larva. Larva, pedra derretida é larva. Ele mora nos vulcões. Pontos de contato. Chama-se pontos de contato. E dentro de você existe isso. Existe o ouro, a prata, dentro de você. É. Se a gente não se protege, a turma ferra mesmo. Ferra. Pode ser crente, pode não ser. Tem pessoas que eu gosto muito. E eu, olhando, eu disse, meu Deus, esse cara está emacumbado. Não faz isso, não. Faz não, rapaz. Faz não. E o cara, ele mexeu com muita gente. Rapaz, não faz não. Gosto tanto de tu. Faz não. Faz não. Tu vai se lascar. Faz não. E o cara fez. Sei lá. Cada um faz. Todo mundo tem mais de 18 anos. Tem mais de 18 anos. Então, cada um faz o que quer. Agora, que existe, existe. O mal existe. Se o mal não existisse, Deus não tinha tentado exterminar Balaão. Balaão ia jogar uma macumba em Israel. Deixasse jogar. Não vale nada mesmo? Vale. Ok? O cobre é bom para quê? Eu já falei. Dá uma olhadinha aí. O poder do cobre. Joilson de Assis. Cobre e bronze é a mesma coisa. O cobre serve para fechar a alma? A alma serve. Eita. Língua holandesa. Você acertou. O cobre serve para fechar a alma. O que é que fecha a alma? Vamos lá? O que é que fecha a alma? E quando a alma está aberta? Vamos lá. Eu quero que vocês me dêem a opinião. Opiniation. Sobre o cobre, o bronze, os metais. Você coloca assim. Metais e a Bíblia. Joilson de Assis. O poder do cobre. Joilson de Assis. O ouro e a Bíblia. A gente fala sobre o ouro, cobre, metais. Tá?